Na Academia Sénior de Canida Italiana, Miriam Daquisto já faz parte da casa. Aqui, ajuda a atender os utentes e a organizar as atividades do centro. Trabalho no espaço 3G, que faz parte do gabinete do idoso, e organizamos atividades para idosos. Temos uma Academia Sénior, então os idosos podem ir lá para aprender diferentes disciplinas, como informática, teatro, bijuteria, italiano. Também organizamos passeios em Portugal e também fora de Portugal. Depois organizamos workshops, sessões temáticas, saídas noturnas, vamos ao teatro. Essa é a atividade de convívio, para as pessoas não ficarem sozinhas em casa. Miriam chegou de Itália no início de 2013, num programa de voluntariado. O programa terminou nove meses depois, mas Miriam quis ficar e aceitou o convite do centro. A Miriam veio no SEVEC, da Associação Supine, que traz voluntários estrangeiros. Na entrevista, ela disse que gostava de trabalhar com idosos, e há um ano e meio que ela está cá e gostávamos imenso dela. Ela gostou de Portugal e quis cá ficar e tem emprego e estamos todos felizes. A Miriam conheceu-me desde que ela veio para aqui fazer o estágio, não é? Pronto, uma menina sempre simpática, educada, sempre prestável, faz as viagens connosco. É muito prestável, é uma querida. Através da Academia Sénior, Miriam já teve a oportunidade de viajar um pouco por todo o país. Cada mês organizamos um passeio mesmo em Portugal. Por exemplo, já fomos a Óbidos, a Alcobaça, a Fátima, a Caldas da Aranha, a Figueira de Foz, a Nazaré. Viajei muito, sim, também no Alentejo, estivemos muitas vezes na Mértola, também a Évora. Além do trabalho, a pessoa italiana com coração portuguesa ainda arranja tempo para descobrir Lisboa e para se encontrar com os amigos nos seus locais favoritos da cidade. Eu adoro os miradouros. Um dos meus miradouros preferidos é esse aqui do Adamastor e também de Santa Luzia. Depois gosto muito da Feira da Ladra, de ir lá e também ficar aí depois no café, a beber com os meus amigos também, para uma cerveja, para falar. Outra das paixões que está a descobrir em Portugal é a dança. Uma vez por semana, o ritmo do forró marca as noites lisboetas de Miriam. Começo não é muito fácil, mas depois é melhor. Agora já há um mês que danço e já consigo dançar, não digo bem, mas pronto, um bocadinho assim, mais ou menos. Embora dividida entre tantas ocupações, Miriam decidiu até recentemente envolver-se na organização de um festival. Começo a ajudar a organizar o Festival Imigrante, que vai acontecer a 15 e 16 de novembro este ano. É um festival de música, de arte, danças, exposições, pinturas, poesia. Pouco a pouco, esta jovem italiana foi se apaixonando por Lisboa e, por enquanto, pretende ficar por cá. Adoro Portugal e adoro Lisboa, sobretudo. Agora não quero voltar à Itália. Não sei se para sempre, mas gostaria de ficar aqui ainda mais tempo. Mas agora até agosto do próximo ano vou ficar.